Esses pilantra da quebrada, pensa que eu não noto Já cobiçoa minha casa, minha, minha moto Minha caminhada é de fé e eu venho do pouco E mesmo assim eles invejam o sorriso no rosto A persistência que não falta e tô com o D no poço E só desfrutar da vitória quem tava no poço Me ajudando no passado, chamou de aliado Pra no presente ver o rico encostar do lado Nós sabe quem é os pureza que pode contar Mas quando tem red na mesa, vários quer colar E é na black ou na gold que ela se interessa Só nota de do que na mesa e MD na festa E na mente do recalcado, crime bagunçado Mas nós é o funk, é o cor e não emocionado E a vista daqui é bela de cima do morro Do lado aquela morena e nós tacando fogo E o tempo ruim que nós sofreu, mas já passou E a minha fé depositei no meu senhor Já fui humilhado, hoje exaltado Lembro no início que ninguém tava do lado Mas hoje a Lacroche e a Nike patrocinou Mandando uns kit que ninguém nunca usou Tô com vários drinks e a gata do lado Ela que acreditou e sempre deu valor Ela que acreditou Ela que acreditou Esses pilantra da quebrada, pensa que eu não noto Já cobiçou a minha casa, minha mini a moto Minha caminhada é de fé e eu venho do pouco E mesmo assim eles invejam o sorriso no rosto A persistência que não falta e tô condindo o poço E só desfrutar da vitória quem tava no poço Me ajudando no passado, chamou de aliado Pra no presente ver o rico encostar do lado Nós sabe quem é os pureza que pode contar Mas quando tem red na mesa, vários quer colar E é na black ou na gold que ela se interessa Só nota de do que na mesa e MD na festa E na mente do recalcado, crime bagunçado Mas nós é o funk, é o corre não emocionado E a vista daqui é bela de cima do morro Do lado aquela morena e nós tacando fogo E o tempo ruim que nós sofreu, mas já passou E a minha fé depositei no meu senhor Já fui humilhado, hoje exaltado Lembro no início que ninguém tava do lado Mas hoje a Lacoste e a Nike patrocinou Mandando uns kit que ninguém nunca usou Tô com vários drink e a gata do lado Ela que acreditou e sempre deu valor Ela que acreditou Ela que acreditou Ela que acreditou Ela que acreditou Esse espilantra da quebrada Pensa que eu não noto Já cobiçou a minha casa A minha minha moto Minha caminhada é de fé E eu venho do pouco E mesmo assim eles inventam Obrigado.